Bom, e o Corpo de Bombeiros de Goiás realizou essa semana a desinfecção de terminais do transporte coletivo de Goiânia. Uma equipe composta de 15 bombeiros militares, devidamente paramentada com equipamentos de segurança, passou por todas as plataformas de embarque da cidade para a execução do processo, como forma de prevenção ao coronavírus. A ação deve se repetir na próxima segunda e também na quinta-feira. E a gente lembra você da importância de também higienizar sempre as mãos e usar a máscara no transporte coletivo.